Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos começando mais um programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E mais uma vez, pedimos licença para entrar na sua casa e juntos conhecermos um pouco mais sobre as páginas das Sagradas Escrituras. Neste mês de agosto, mês vocacional, estamos buscando conhecer a Carta de São Paulo à Comunidade dos Gálatas. E quem está nos ajudando a fazer este caminho é o professor João Rufino. E com alegria estamos conhecendo grandes coisas desta Carta. Mas antes de continuarmos a nossa Jornada Bíblica, quero fazer um convite a você e a sua família, a juntos prepararmos os nossos corações rezando. Jesus Mestre, vós dissestes, Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos para melhor meditar e comungar a vossa palavra. Sois o Mestre e a Verdade, iluminai-nos para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho, fazeis-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a vida, transformai nosso coração em terra boa, onde a Palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e apostolado. Amém. E antes de darmos continuidade ao nosso estudo bíblico, quero fazer um convite a você que está nos acompanhando, a visitar as nossas páginas, e de um modo particular a nossa página no YouTube, a página da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você terá a oportunidade de rever os nossos programas, ou até mesmo assistir um programa que você não teve a oportunidade de acompanhar aqui na TV Aparecida. É sempre uma alegria poder contribuir com você, com a sua família, com a sua comunidade, na formação e na ampliação dos conhecimentos bíblicos. Como eu disse, neste mês, estamos fazendo uma jornada através do livro da Carta de São Paulo aos Gálatas. E aqui não fazemos esta jornada sozinhos, mas somos sempre acompanhados por pessoas que nos ajudam a fazer este caminho, este trajeto. E nós temos aqui o professor, então, João Cláudio Rufino, que é doutor em Teologia, com especialização em Sagradas Escrituras. E ele, então, está mais uma vez aqui no nosso programa, a quem dizemos as nossas boas-vindas. Bem-vindo, professor! Muito obrigado, Padre Rodrigo, mais uma vez. Estamos aqui juntos, reunidos em torno da Palavra de Deus. É uma alegria muito grande. Hoje tem muita coisa boa para a gente estudar. E, professor, eu costumo dizer que este nosso programa, ele é também como um círculo bíblico. Nas nossas comunidades, nós temos aí os diversos grupos que há mais de 50 anos se reúnem para estudar a Palavra de Deus. E aqui, às quartas-feiras, nós fazemos esta roda de conversa gostosa para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Então, é uma alegria contar aqui com a sua presença, que está nos dirigindo neste estudo no mês de agosto. Professor, nós já falamos de muitas coisas que podemos encontrar nas primeiras páginas aí da Carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje nós estamos entrando na segunda parte do livro. E aqui nos vem, então, a primeira pergunta. Por que para Paulo não é possível alcançar a justiça apenas pela lei? Muito bem. Vamos lá, uma pergunta crucial, tá? Para Paulo, não é possível alcançar a justiça apenas pela lei? Porque a lei não tem o poder de justificar o ser humano perante Deus. E aí, para Paulo, a justificação, ela é alcançada pela fé em Jesus Cristo. E não pelas obras do ser humano obediente à lei, tá? Então, Paulo, ele argumenta que toda a humanidade, todos os seres humanos são pecadores e que, portanto, são incapazes de cumprir de forma perfeita a lei. Ele vai trabalhar isso ali no capítulo 2 da Carta aos Gálatas, por volta do versículo 16. Ele vai deixar isso bem claro. E, além disso, ainda ele vai enfatizar que a função da lei era revelar o pecado. Era mostrar a necessidade que a humanidade tem de um salvador. E, portanto, a lei não podia proporcionar a salvação em si. Esse é o ponto. E, nesse sentido, a lei vai servir como um tutor, é um pedagogo que vai conduzir até Cristo para que a gente possa ser justificado mediante a fé. E essa fé é uma adesão do ser humano à graça de Deus que é dada. E ele vai trabalhar isso ali no capítulo 3 da Carta aos Gálatas, de uma forma muito bonita, pelos versículos 20, 23, 24 ali. E, de acordo com Paulo, a insistência que alguns estavam fazendo em seguir a lei para a justificação, ou seja, para que o ser humano fosse visto como justo diante de Deus, anula a própria graça de Deus, a própria obra redentora de Cristo. Se é por esforço humano que a gente é justificado diante de Deus, então, Cristo, simples e puramente, na sua morte, na sua entrega, não valeu de nada. Esse é o ponto tão crucial aqui. A salvação, portanto, é uma ação divina, na direção do ser humano, gratuitamente, portanto, por graça, e o ser humano, livre, vai dizer sim ou não para Deus. Professor, é muito interessante este elemento que o senhor traz da lei. A lei não como algo que nos escraviza, mas como pedagoga. Já que falamos um pouco da lei que não pode escravizar, Paulo trata do tema da escravidão também, nesta parte do livro. E poderíamos dizer que aquilo que escraviza o homem é o pecado? Isso, exatamente. Para Paulo, essa escravidão é associada diretamente ao pecado, não tem como fugir disso. Só que ele também vai fazer um relacionamento dessa temática com a submissão à lei como meio de justificação. Não em relação à lei em si, mas à lei como meio de justificação. Então, a escravidão vai se dar nessas duas dimensões. E aí, em Gálatas, ele vai descrever uma condição daqueles que tentam alcançar justamente essa justiça mediante a lei como uma forma de escravidão. E aí ele vai argumentar que a tentativa dessa justificação pela lei vai resultar em julgo de escravidão. Por quê? Porque ninguém pode cumprir a lei perfeitamente. Ou seja, o ser humano está condenado, portanto. E, neste sentido, não está livre, portanto. É o que ele vai trabalhar no capítulo 4. A partir do versículo 21, lá no capítulo 5, a partir do versículo 1 também. É muito bonito isso. E aí ele vai colocar um contraste. A fé em Cristo é que traz a verdadeira liberdade. Por quê? Ela liberta qualquer ser humano dessa condenação do pecado. Da impossibilidade de se alcançar a justiça mediante a lei. Então, Paulo vai deixar isso muito claro. Isso é muito bonito. Então, a escravidão tem relação com o pecado e com a ideia de que a prática da lei leva à justificação plena e total diante de Deus. Professor, uma outra temática que aparece nesta parte do livro é a questão das duas alianças. Por que Paulo, então, faz referência a esta realidade? Ótimo. Quando Paulo fala a respeito dessas duas alianças, isso lá em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 21 até o 31, ele usa aqui uma alegoria. Essa alegoria é tomar Sara e Agar, lá do Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, justamente para ilustrar a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Então, ele vai comparar Agar, que é a escrava, e o seu filho Ismael, a aliança que fora feita lá no Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando a respeito da lei mosaica, da Jerusalém terrena. Só que, por outro lado, ele olha para a figura de Sara, que era uma mulher livre, e olha para o seu filho Isaac, como representantes da aliança, da promessa, e fala a respeito dessa Jerusalém celestial, que gera filhos livres. Então, Paulo usa toda essa alegoria para mostrar que os cristãos, na realidade, são como que os filhos da promessa, semelhantes a Isaac, nesse caso. Eles são livres, e não estão sob a escravidão da lei. E aí ele vai argumentar que os gálatas, ao tentarem retornar para a observância da lei, eles estão se colocando novamente sob a escravidão, ao invés de viverem de acordo com a liberdade que é proporcionada pela fé em Cristo. Isso é fantástico. Então, é nessa medida que ele fala sobre essas duas alianças. Professor, nós sempre, quando estamos chegando já na metade do nosso estudo, nós sempre fazemos esta pergunta. O que esta parte do livro ilumina para que as nossas comunidades possam viver de uma forma mais consciente o seguimento da pessoa de Jesus Cristo? A primeira coisa importante, Padre Rodrigo, que é preciso destacar é a salvação é obra de Deus. Absolutamente nenhum ser humano pode chegar até o Senhor por si, pelas suas próprias forças. E nesse sentido, o ser humano é dependente de Deus, é dependente da graça de Deus. E isso nos leva numa prática de não olharmos para os seres humanos de modo individual como pecadores, como pessoas condenadas, como pessoas que estão, digamos assim, colocadas no inferno para sempre. Porque a gente cai no risco de acharmos que nós, que estamos na caminhada, que estamos na igreja, que vamos aos sacramentos, que vivenciamos a nossa fé na liturgia, a gente está salvo e os outros estão condenados. Não. A salvação depende da graça de Deus. Ao mesmo tempo, é claro, depende da aceitação pela fé que é dada como condição para esse processo acontecer. Neste sentido, cabe muito mais a nós como comunidade cristã anunciar o evangelho de que o céu está aberto, o relacionamento com o Pai é nos dado mediante Cristo, do que pregarmos a condenação, pregarmos a exclusão, colocarmos pessoas para longe do relacionamento com Deus. Cabe a nós pregar a boa nova, cabe aos outros, mediante a aceitação dessa graça que opera, dizer sim ou não a essa salvação. E é esse o ponto importante aqui, porque a gente ouve muitas pregações de condenação, de dureza, e na verdade, isso faz com que a gente feche os nossos braços ao invés de abrir para acolher a toda a humanidade que quer conhecer a Deus. Então, esse seria um dos grandes pontos aqui de lição que a gente pode destacar dessa palavra de Gálatas até aqui. Professor, muito obrigado por mais esta presença. Na semana que vem estaremos juntos para coroarmos esta jornada que estamos fazendo no mês de agosto. com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.